Vamos surgir desse lugar, baby Vamos surgir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vem! 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 Igaquira Irajá Irajá Uh! 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 Vamos surgir Kimiala Outro lugar Kimiala Vamos surgir Kimiala Onde quer que você vá Que você me carregue And we got some Pitona Oh! Uh! Uh! Oh! 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 Vamos surgir Kimiala Desse lugar, baby Kimiala Vamos surgir Vamos surgir Onde há um tobogã E a gente escorreque Uma banda de maçã Outra banda de rec Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia Todo dia Todo dia de manhã Flores que a gente lhe And we got to sing together Say Gimme 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 Her love Gimme 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 Ah! Gimme 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 Your love Gimme gimme Your love Gimme 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 Your love Gimmie, 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 gimmie. Oh, there you see.